Olá, então vamos dar andamento a mais uma aula de práticas para ensino de matemática. E seguindo a mesma lógica de algumas aulas, hoje serão tratados alguns assuntos específicos e comuns a algumas aulas de matemática. Bom, uma outra situação recorrente é em alguns momentos das videoaulas eu compartilhei a forma como eu vou trabalhar, que é uma estratégia legal de fazer em qualquer tipo de aula. Eu vou enfatizar nessa videoaula esse material, Aprendizagem Docente e Desenvolvimento de Estratégias Metodológicas no Contexto do PIBID. E através desse texto também vou tratar de um conteúdo específico de matemática que se chama Função, que já deve ser velho e conhecido de vocês, porque vocês já passaram por cálculo, estatística, são conhecimentos que perpassam aí. E uma estratégia de ensino que eu costumo usar nas minhas aulas, que é me apropriar de filmes, sejam baseados em fatos reais ou filmes fictícios, para discutir alguns aspectos. Então, essa aula vai ter essa abordagem. Bom, primeiro, vamos pensar que a matemática é uma ciência que foi sendo construída ao longo do tempo, e por conta disso ela tem uma história, e inclusive a gente pode se utilizar de história da matemática como uma das estratégias de ensino para abordar determinados temas. Mas, através dessa história também, a gente pode dar ênfase em algumas questões, como, por exemplo, a forma como a matemática era explorada. Nos primeiros tempos, através dos primeiros registros históricos, a gente percebe que a matemática era estritamente aplicada. E uma história muito recorrente em livros didáticos é a questão do rio Nilo. Ele enchia e, à medida que ele enchia, as pessoas tinham que sair das suas casas e, quando elas retornavam, após o rio voltar ao normal, por conta dos impostos, eram demarcadas as distâncias relacionadas ao terreno e, por conta disso, eram feitos cálculos para fundamentar o pagamento de imposto. Então, por exemplo, os primeiros conceitos de registro, em geral, são relacionados à geometria. Então, a geometria não era algébrica. A justificativa da existência dela era a prática. Muito diferente do pós-Euclides. A partir do Euclides, a matemática passou a ser justificada por uma estratégia específica. O que o Euclides fez? Ele proferiu cinco axiomas e, através desses cinco axiomas, ele descreveu todas as características, propriedades, tanto de figuras planas como espaciais. E essa estratégia serviu de modelo para justificar a ciência matemática. Aí, a primeira reação que a gente pode ter é falar assim, poxa, como assim, deixou de ser prática e passou a ser abstrata? Que coisa ruim, né? Mas não. A grosso modo, como eu costumo falar para os meus alunos, se a matemática não tivesse esse desenvolvimento de sair do prático e também ter esse lado abstrato, a grosso modo, a gente não teria celular, computador, toda essa tecnologia que propicia que a gente esteja, por exemplo, utilizando para criar essa aula e transmitir para vocês. Porque o computador, né? Ele funciona pela álgebra booleana. E a programação tem uma lógica específica. Então, assim, se tivesse continuado nas questões só práticas, a gente não teria todo esse arsenal a nosso favor. Então, em alguns momentos, ao abordar alguns assuntos, eles podem até não ter questões práticas imediatas, mas ele pode ter uma justificativa histórica e uma importância para o desenvolvimento, por exemplo, de um outro conceito. Então, por isso que muitas vezes mencionar a história da matemática como estratégia de ensino é extremamente importante e humanizante, né? Para mostrar que a matemática foi criada pelas pessoas, né? Bom, um outro aspecto, como eu anunciei, eu vou mencionar algumas situações relacionadas a esse filme. Sugiro vocês tentarem assistir. É um filme muito rico. O nome é Jogo da Imitação. Além de ele propiciar reflexões a respeito da importância da ciência e da importância da matemática em si, vai dar destaque para uma pessoa, o Turing, Alan Turing, que é um matemático que foi o precursor do primeiro computador, né? Não vou falar muito a respeito para não dar spoiler, né? Sobre os filmes, mas, a grosso modo, se ele não tivesse criado esse computador, a Segunda Guerra teria acontecido num período muito maior do que ela aconteceu, tá? E nesse filme, além de pensar da importância de conteúdos matemáticos e de dar para a gente discutir coisas que perpassam o ambiente da sala de aula e da sociedade, como, por exemplo, o preconceito da época, né? Relacionado à mulher, o preconceito com relação ao homossexualismo, o preconceito com relação às pessoas com transtorno do espectro autista, tá? Então, ele é um filme extremamente rico e muito agradável de assistir. Então, eu sugiro aí que vocês assistam para compreender com mais profundidade o que eu estou falando para vocês. Um outro filme também muito legal, que também, além da importância da matemática, que ele vai destacar a importância da interdisciplinaridade também, que falaremos numa outra videoaula, mas vou destacar uma coisa que está embutida aí na situação. Ele vai falar sobre um período de tempo depois que aconteceu a... que a Rússia, na época da Guerra Fria, conseguiu mandar para o espaço o Sputnik. Então, e aí, assim, um detalhe muito legal, assim, por que que o Sputnik, que é a Rússia, conseguiu lançar esse foguete? Por causa do conceito da matemática chamado equações diferenciais, tá? Então, assim, é mais um filme que pode ser utilizado como recurso didático para mostrar a importância do conhecimento científico para o desenvolvimento da humanidade. Obviamente, existem coisas que foram desenvolvidas e que trouxeram prejuízos como o desenvolvimento da bomba atômica, tá? Mas a gente não pode desmerecer que a maior parte do que foi desenvolvido foi para o desenvolvimento da humanidade, tá bom? Então, é um outro filme que pode ser tratado para dar ênfase ao desenvolvimento da ciência, mas também vai destacar questões relacionadas à época, como, de novo, o preconceito racial, né? Questões relacionadas à mulher e dentre outras coisas aí. Então, eu sugiro que vocês assistam, que é um recurso muito legal para utilizar em aulas, porque a aula também não é só conteúdo, né? Bom, essa cena em particular que eu quero destacar, essa pessoa é a matemática que estava considerando um problema para colocar o foguete na rota necessária que eles precisavam, acontecia um determinado problema, eles tinham os dados, coletaram os dados, e aí, assim, eles precisavam de uma ferramenta matemática que servisse de modelo para aquela situação, né? Então, isso é uma das interfaces da matemática, que é produzir ferramentas que modelam situações da vida real, né? É um dos objetivos da matemática. Sugiro assistir esse filme que é extremamente, além de ser bem produzido, é muito legal. Por que eu destaquei esse daqui agora, né? Essa notícia que foi dada em 14 de março de 2020, né? Que nos faz lembrar da pandemia causada pela Covid. Foi uma situação que poderia ser muito explorada, né? Que veio em aulas de matemática, de situações gerais, Então, olha a frase, né? Portugal atingiu a fase de crescimento exponencial. O que é isso, né? Então, as pessoas que têm conhecimento matemático um pouco mais refinado, ou que foram no ensino básico chamadas a refletir sobre isso, iriam entender que a gente tinha os dados, né? Então, das pessoas, dados coletados, quem era infectado, E esses dados coletados, organizados em tabela, a função que discriminava, que descrevia eles, era a função exponencial, e que dizia para a gente que o crescimento da doença era muito rápido, porque ela é uma função muito rápida, tá? Então, assim, a função é um conceito matemático muito importante, é recente, porque ele foi, encontrou contexto histórico a partir de 1500, numa época totalmente diferente dos primórdios lá, da geometria, lá na época do Rio Nilo, num momento que poderia se falar em variável, que era possível falar sobre isso, e função é uma definição matemática que tem várias linguagens, no sentido assim, eu posso falar da questão da álgebra quando eu tento pensar na equação que representa essa função, eu posso pensar na geometria quando eu penso no gráfico, e eu penso nela como uma relação entre conjuntos, tá? E, em questão de formalismo, a gente leva em consideração essa data primeiro, jóia? Não pensando que não tivesse nada antes, né? Mas com a primeira, uma primeira linguagem a respeito de função. E aí, assim, eu tenho como falar sobre essa definição com pouco símbolo, né? Então, essa forma de escrever que eu estou compartilhando com vocês agora, ela resume com pouca simbologia a definição de função, tá? E, assim, ao longo da história passaram, vários autores descreveram várias formas, tem várias definições, nos livros atuais também tem várias formas de apresentar a definição, mas, a grosso modo, a gente poderia representá-la só dessa forma, tá? Uma coisa importante, como eu já mencionei anteriormente, a função é um recurso matemático que é utilizado para modelar as situações da vida real, né? Fenômenos da vida real. E, para que esse conteúdo seja trabalhado adequadamente, né? Porque essa definição envolve muitos conceitos, o pensamento algébrico é uma das habilidades que tem que estar bem desenvolvida. Jóia? Bom, esse é um dos materiais que ficou para vocês estudarem essa semana. Então, ele vai falar de uma experiência que aconteceu no contexto de um programa custeado pelo governo federal, o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que a gente fala PIBID. E vai usar um recurso, né? Um software, um software, que está disponível gratuitamente nesse link que eu compartilho com vocês, e que na internet tem várias formas, assim, ele mesmo já é auto-instrutivo, mas caso tenham dúvidas, na internet tem vários manuais, tutoriais que podem auxiliar aí na utilização do mesmo, tá? Só para visualizar, né? Então, o designer dele é assim, né? Então, eu joguei aqui Y igual a X quadrado e aí ele já me deu a parábola com esse aspecto, tá? Aí vai falar assim, poxa, mas já faz o gráfico? Tudo bem, eu faço o gráfico, mas eu posso explorar outras coisas, né? No momento que eu quero explorar outras propriedades, eu posso me utilizar do GeoGebra, tá? Outro aspecto aqui, outra situação para compartilhar com vocês, o matemático Humberto José Bortolossi tem uma página que vai ter várias situações envolvendo o GeoGebra, e eu sugiro que vocês deem uma olhada para ver o que é possível fazer com esse recurso. Bom, esse texto em particular, né? Do PIBID, ele vai enfatizar, e é um texto de 2020, né? Ele vai dar um destaque de mostrar para a gente que ainda existem pessoas que acham que a matemática se constitui num conteúdo para poucos, tipo, os mais inteligentes, né? Ai, os melhores, isso é muito contestado. Na realidade, muito dessa, da rejeição que existe com relação da matemática está relacionado ao comportamento do professor, é um dos fatores, tá? Então, daí a nossa responsabilidade com relação ao trato desse conteúdo em sala de aula, tá? E a proposta do autor no sentido de pensar de como a gente pode rever, né? Essa forma de lidar com o aluno em sala de aula, né? Os autores, né? Vão falar, não se trata de reconstruir a escola, mas pensar na escola de uma outra forma. Então, que a gente pense sobre isso quando for planejar as nossas aulas. Um outro destaque que eu gostaria de fazer os autores vão discutir a questão da importância do conteúdo, ninguém desmerece a questão do conteúdo, mas o conteúdo não é suficiente, né? Então, assim, é essencial, mas não é suficiente. Uma outra questão, uma expressão que os autores utilizam no texto é a racionalidade técnica, né? É uma expressão muito usada na educação matemática para me referir a um contexto em que o professor é o centro do universo, no sentido que ele não dá tanta atenção para o aluno, né? Ele vai ser o centro do processo ali. A questão de eu falar uma definição, dar uma sequência de exercícios, lição de casa visando memorização, tá? A pensar, assim, quando eu vou pensar em avaliação, de pensar na... Estar dando ênfase aos resultados, as notas finais. São alguns dos exemplos. Nessa sequência, eu vou só destacar alguns trechos, mas não vou detalhar cada um deles, né? Mas no sentido de propor uma reflexão mais apurada no que os autores estão propondo para a gente, tá? Então, nesse trecho aqui, com informações importantes, o autor nos propõe, nos convida, né? Convida o leitor a... O processo de autoavaliação, né? Então, no processo de ensino-aprendizagem, a gente não pode achar que só o aluno é que está sendo avaliado, mas a gente também, tá bom? E aí ele vai colocar a... Que a prática é importante, mas a formação do professor também é, entendeu? Então, a gente tem nesse processo da formação inicial, continuada, a questão de autoavaliar ser extremamente importante. Um outro trecho, numa videoaula anterior, a gente falou sobre a questão do planejamento, né? Que é extremamente importante no desenvolvimento das aulas, né? Então, nesse trecho em particular, ele vai se colocar como sendo um dos itens mais importantes da aprendizagem, né? Falando assim, ah, é um momento que você vai projetar mentalmente e por escrito uma aula que posteriormente será vivenciada e várias outras características. Então, chama a atenção de vocês para esse trecho em particular, para refletirem o quanto é importante o planejamento das suas intenções com aqueles alunos, tá? A questão do GeoGebra, primeiro, quando você vai utilizar o GeoGebra e os alunos não sabem a linguagem, primeiro você tem que instruir os alunos, tá? Segundo, precisa ver esse lugar que você vai fazer essa aula, se tem a estrutura necessária para realizar as atividades, porque pode ser que não tenha nem computador, certo? E terceiro, assim, não é a utilização do GeoGebra que vai resolver o problema da matemática, mas que vocês, através da utilização deles, vocês consigam repassar o conteúdo, tá bom? E por último, eu gostaria de destacar uma questão extremamente importante que a gente já discutiu numa aula específica com relação à prova escrita, tá? Então, eu vou ler só esse último trecho, destacando o que eu falei. Em meio ao discurso da educação que transforma e constrói o futuro, nega-se outro lado, um tanto quanto desafiador. A falta de investimento em educação e valorização do trabalho docente torna um caminho árduo, mas não menos gratificante, quando se tem a certeza de que não há outro caminho para a transformação da sociedade. Por que eu destaquei esse trecho? Porque em algumas videoaulas anteriores, a gente mencionou que a educação escolar não é a única responsável pelo desenvolvimento da sociedade, mas faz parte dela, tá? Então, aqui, existe uma ênfase que não há um outro caminho, mas é uma conjunção de coisas, não é só educação escolar. Então, eu encerro essa aula de hoje, compartilhando com vocês a referência que a gente utilizou. então, assim, encerramos a aula de hoje, nos encontramos na próxima videoaula. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto